O futuro chegou! Não, não estou falando de macacões espaciais ou de viver no subsolo. Quero dizer algumas coisas legais como teletransporte, viagens espaciais, entender seu cão e assim por diante. O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, enfatizou que a realidade aumentada poderia teletransportar as pessoas para qualquer local que elas quisessem, seja para trabalhar ou apenas para um dia relaxante na praia. Com o metaverso em jogo, entrar em uma sala virtual já está acontecendo. Trata-se de um espaço virtual onde as pessoas podem interagir e socializar umas com as outras através da tecnologia. Isso fará com que você se sinta fisicamente presente no mesmo lugar que outras pessoas, em vez de apenas digitar em uma caixa de bate-papo. Imagine jogar ou trabalhar remotamente, mas ao mesmo tempo ter uma visão clara do seu escritório. Você pode realizar tudo o que precisa no trabalho e também economizar o tempo e o dinheiro dos deslocamentos. A única desvantagem de trabalhar remotamente é a falta de socialização, mas estar no metaverso fará com que você não se sinta sozinho. As telas serão interativas e a comunicação com seus colegas de trabalho, amigos e familiares ficará muito melhor. Mesmo que o teletransporte físico ainda não seja possível, virtualmente podemos nos fixar em qualquer lugar que quisermos. Os nanobots são chamados assim porque são muito, muito pequenos. Esses robôs são projetados para realizar tarefas específicas dentro do corpo humano por razões médicas. Uma vez dentro, eles começam a agir por conta própria, sem a necessidade de controle. Ah, e podem se multiplicar como nossas células. Muitas vezes ouvimos a palavra nanobots em filmes de ficção científica, mas não é tão improvável. Eles são projetados para realizar tarefas super específicas, especialmente no mundo da medicina. Pense neles como mini médicos dentro do seu corpo, precisos o suficiente para diagnosticar o problema e prescrever o tratamento. Todos seremos mais saudáveis com esses carinhas. A cada ano, a população da terra aumenta. Isso significa uma maior demanda por alimentos. Há muito espaço nas áreas urbanas, então as fazendas em breve precisarão de lugares menos convencionais, como arranha-céus ou no ar. E no ar significa estruturas que podem suportar vegetação em plataformas. Um proeminente arquiteto, Javier Ponce, projetou um edifício com três níveis, alimentados por painéis solares na parte de cima. A camada do meio cultivará vários legumes e frutas, que obterão nutrientes do líquido em vez do solo. Os restos das plantas cairão na camada inferior para alimentar os peixes, que também podem ser criados para a alimentação. Cada estrutura será grande o suficiente para sustentar uma cidade inteira, se necessário. Os arranha-céus também podem hospedar algumas mini fazendas nos telhados para apoiar os bairros. Mais vegetação nas cidades reduzirá a poluição e também as temperaturas em lugares quentes. E os nossos cachorrinhos fofos? Ah, todos adoramos voltar para casa e ver nosso amiguinho peludo correndo até nós e pulando. Ele está dizendo, me alimente, estou morrendo de fome! Ou, por favor, nunca mais me deixe! Mas e se pudéssemos descobrir exatamente o que ele está dizendo? Desenvolvemos tecnologia para entender melhor nossos cães, com a ajuda de uma coleira de humor. Você coloca o dispositivo no seu e uma tela digital indica o humor dele por cores. Já sabemos que os doguinhos falam conosco ou com outros cachorros usando uma linguagem corporal. Um rabo abanando é um sinal de excitação ou felicidade. Rosnar e dentes expostos significam agressividade, recue! E, claro, tem também os latidos. Alguns podem ser avisos, outros, saudações amigáveis. A inteligência artificial nos ajudará a entender o que nossos cães estão dizendo ao gravarmos em nossos telefones. É importante que o aplicativo veja também a linguagem corporal deles, incluindo orelhas, cauda, olhos, boca e assim por diante. O programa enviará essas informações para a nuvem. A tecnologia de IA decodificará esses dados estudando milhares de horas de imagens de animais e captando as expressões e sons certos. Isso permitirá que os veterinários entendam melhor seus pacientes e evitem qualquer dano eventual. Também ajudará a treinar os cachorros para não serem muito hostis com entregadores ou pedestres que passam no parque. O futuro do deslocamento está no ar. Já não teremos que esperar no sinal vermelho, contando segundos até que fique verde para chegarmos a tempo no trabalho. E se usarmos táxis voadores como meio de transporte humano? Agora estamos nos entendendo. Os táxis aéreos elétricos estão se tornando a solução para o transporte de pessoas. A Amazon está experimentando entregas aéreas, provando ser um sucesso. Máquinas voadoras têm sensores capazes de detectar perigos como pássaros, fios e objetos grandes. Cabe aos países adotar essa nova forma de transporte. Embora as entregas aéreas estejam disponíveis, as autoridades ainda precisam descobrir como organizá-las, criar regras e estabelecer medidas de segurança. Quanto aos táxis aéreos operados por pessoas, temos que considerar quem é elegível para conduzi-los ou que tipo de modelos podem ser produzidos. Mas podemos ver o céu cheio de táxis aéreos já no nosso tempo. O futuro do fast food está prestes a mudar muito em breve. Já existem caixas digitais nas quais você pode pedir comida usando uma tela sensível ao toque e pagar sem interagir com um humano. Ainda quer batatas fritas? O Japão tem máquinas de venda automática de pizza em que é possível comprar pizzas recém-assadas. As empresas estão criando robôs que podem preparar um menu de hambúrguer e batatas fritas. Eles são rápidos e precisos. Não adicionarão muito queijo nem esquecerão as cebolas. Tudo de que precisam é de alguém para manutenção. Imagine ir a uma lanchonete e não ver um único ser humano na sua frente. Você faz seu pedido em um caixa digital depois de personalizá-lo. Então paga e assiste ao trabalho dos robôs. Você provavelmente verá braços mecânicos levantando a fritadeira e preparando um hambúrguer na sua frente. Não espere ver um chefe humanoide preparando sua refeição. Os robôs são projetados para realizar tarefas específicas. É por isso que os braços mecânicos são mais do que suficientes. E se o futuro for de robôs voadores de entrega, não haverá nenhum incômodo de alguém ficar preso no trânsito enquanto leva sua refeição. Reservar uma passagem pelo mundo é fácil. Mas e se você pudesse ir ao espaço para se divertir? Muitas grandes empresas de viagens espaciais como SpaceX e Virgin Galactic estão procurando maneiras de transformar o espaço em um novo centro turístico. Você poderia ir até a Estação Espacial Internacional ou apenas até a fronteira entre a atmosfera e o que é considerado espaço. Há também a ideia de um elevador espacial que poderia enviar pessoas até a Estação Espacial Internacional. Seria uma estrutura alta, com base na Terra e alcançando o espaço, com um elevador movendo os passageiros para cima e para baixo. Isso tornaria as viagens espaciais muito acessíveis para qualquer pessoa e mais baratas do que lançar um foguete. Pode haver um futuro em que a internet estará disponível em todo o mundo, não importa o lugar. É uma loucura, mas apenas metade da população mundial está online. Empresas como o Google veem a internet como um direito humano e estão tentando usar balões de hélio para transportá-la para lugares remotos. Outras companhias estão tentando uma abordagem diferente, como enviar microsatélites ao espaço, cada um do tamanho de um gato. Isto seria um divisor de águas. Com acesso irrestrito à internet, teríamos uma difusão gratuita de conhecimento para todos. Imagine os bons e velhos tijolos sendo capazes de armazenar energia para abastecer sua casa. Este projeto ainda está em seus estágios iniciais. Mas cientistas nos Estados Unidos estão desenvolvendo algo chamado tijolos inteligentes, que podem ser o futuro da construção. Cada parede pode armazenar energia suficiente para durar muitas horas. Um revestimento especial, conhecido como Bedot, aproveitará os eletrodos, convertendo os tijolos em baterias poderosas. O pigmento vermelho nos tijolos é feito de óxido de ferro, que também ajuda a armazenar energia. Isso tornará uma casa inteligente ainda mais inteligente. Na década de 1970, os cientistas descobriram uma misteriosa anomalia gravitacional chamada de Grande Atrator. Espere, parece o meu apelido no colégio. Enfim, é um lugar no céu que atrai centenas de galáxias, incluindo a nossa Via Láctea. Você não poderá vê-lo porque está do outro lado da Via Láctea, a 150 milhões de anos-luz de distância. O Grande Atrator, na verdade, fica na direção que os cientistas costumam chamar de zona de evitação. Eu também tenho uma zona dessas. É o meu armário. Tem tanta poeira e gás nessa região que é impossível ver o que acontece por lá. Essa área bloqueia a maior parte da luz visível do além. Mas toda essa poeira e gás não bloqueiam os raios-x e a luz infravermelha. Assim, à medida que a astronomia de raios-x se desenvolveu, os pesquisadores puderam finalmente começar a observar todos os objetos dentro dessa área, incluindo a força misteriosa que atrai tudo. Mas até agora, ninguém descobriu por que isso está acontecendo. Nossa Lua pode ser 200 milhões de anos mais jovem do que pensávamos anteriormente. Muitos cientistas acreditam que ela se formou durante uma poderosa colisão entre nosso planeta e um corpo desconhecido do tamanho de Marte. A poeira fundida e os detritos se juntaram e formaram um novo objeto, o qual chamamos de Lua. A acroça lunar provavelmente passou por um processo de solidificação por mais de 200 milhões de anos. Você sabia da existência de um oceano de magma na Lua? Os cientistas perceberam que era uma coisa real depois de terem descoberto grandes quantidades do mineral leve chamado plagioclásio. Este material geralmente cristaliza e flutua na superfície do magma. Enfim, esse material tinha 4,36 bilhões de anos, o que significa que se formou 200 milhões de anos depois que os primeiros materiais sólidos apareceram em nosso sistema solar. Assim, a teoria de que a Lua se formou durante essa gigantesca colisão caótica pode ser verdadeira. Se você pousar na Lua um dia e deixar sua pegada na superfície, ela poderá ficar lá por um milhão de anos. Você também veria as pegadas de outros astronautas, embora ninguém tenha pousado na superfície lunar nas últimas décadas. A Lua não tem uma atmosfera completa. Não há brisa nem nada que possa varrer a poeira e apagar as pegadas. Nós o vemos como um pequeno ponto em algum lugar distante, mas na realidade o Sol é tão grande que, se fosse uma bola vazia, poderia ser preenchida com mais de um milhão de terras. O Sol contém 99,86% da massa de todo o nosso sistema solar. Outro objeto enorme no nosso sistema solar é Júpiter. É 11 vezes maior que o nosso planeta. Para efeito de comparação, a Terra não tem nem o tamanho da grande mancha vermelha, a enorme tempestade que assola Júpiter há mais de um século. E não, não está ancorada em nada sólido, já que Júpiter é um gigante gasoso. É como um enorme furacão, de forma oval, de cor avermelhada e largo o suficiente para engolir nosso planeta. A grande mancha vermelha já foi três vezes maior que o nosso planeta, mas ao longo dos últimos séculos ela a encolheu em largura, crescendo em altura. Quanto a Júpiter, este gigante gasoso é uma espécie de aspirador de pó que mantém nosso sistema solar em segurança. Ele tem uma gravidade incrivelmente forte, e assim consome cometas ou asteroides que poderiam prejudicar nosso planeta. Em alguns outros sistemas planetários, gigantes gasosos semelhantes a Júpiter migram da posição onde se formaram. Eles espiralam para dentro e se aproximam de suas estrelas-mãe. E enquanto viajam, engolem pequenos planetas rochosos. Ou sua forte força gravitacional arremessa esses planetas para fora de seus sistemas estelares. Felizmente para nós, a força gravitacional de Júpiter não funciona dessa maneira. Se os planetas semelhantes a Júpiter ficarem longe de suas estrelas, eles manterão seus sistemas planetários seguros, protegendo esses pequenos planetas em sua órbita interna. Júpiter, por exemplo, pode alterar as órbitas de pequenos corpos espaciais que se aproximam demais dos planetas internos do nosso sistema solar. É por isso que este gigante gasoso é um bom guardião do nosso sistema solar. Há um buraco negro supermassivo que vaga pelo espaço a uma velocidade de 4.800.000 km por hora, e deixa atrás de si um rastro de detritos. Meu irmãozinho fazia isso uma época. É cerca de um milhão de vezes mais pesado que o nosso Sol, e no momento está a 2 bilhões de anos-luz da Terra. Este buraco negro começou como qualquer outro, em sua própria galáxia elíptica com muitas estrelas ao redor. Buracos negros supermassivos geralmente se formam e permanecem no centro das galáxias, mas este escapou. Existe uma teoria que afirma que esse buraco negro é diferente, porque a galáxia onde se formou pode ter colidido com outra galáxia em algum momento no passado. Às vezes, as galáxias se fundem em uma nova quando isso acontece. Mas não desta vez. Em vez de se fundir, a galáxia do buraco negro passou por outra bem maior milhões de anos atrás. Essa galáxia gigante já havia engolido algumas outras galáxias ao longo do caminho. E como era tão grande, a galáxia que cercava o buraco negro supermassivo acabou se despedaçando. O buraco negro em seu centro conseguiu fugir com algumas das estrelas próximas. Foi assim que deixou um rastro de fogo se estendendo pelo espaço ao redor. Supertempestades solares são tão poderosas que podem causar apagões em todo o mundo. Explosões aleatórias vindas do Sol causam tempestades solares, e elas podem realmente acontecer a qualquer momento. Em 2012, tivemos sorte porque a tempestade solar mais forte em mais de 150 anos passou muito perto de nós. Acabou por atravessar a órbita terrestre. Se tivesse acontecido apenas uma semana antes, nosso planeta teria que lidar com consequências terríveis, incluindo falta de energia em todo o mundo. Explosões de raios gama são fortes o suficiente para destruir planetas. Estamos falando de rajadas extremamente fortes que ocorrem principalmente em galáxias muito, muito distantes. Se esses raios apontarem diretamente para algum objeto espacial, podem destruí-lo completamente, mesmo que estejamos falando de um planeta inteiro. A Terra está segura por enquanto, e não temos nada a temer. Uma explosão de raios gama acontece em nossa galáxia aproximadamente uma vez a cada 5 milhões de anos. Felizmente, ocorre muito longe, e não afeta a vida na Terra. Isso é o que eu chamo de irrelevante, mas ainda assim assustador. Um gelo ardente é algo impossível de imaginar aqui na Terra. Porém, um estranho planeta chamado Gliese 436b é literalmente uma bola de gelo em chamas. Ele está coberto de gelo, mas ao mesmo tempo atinge temperaturas de 440 graus Celsius. Não dá para realmente ver o planeta queimar, pois há muita água nele. Devido à existência de uma forte força gravitacional, as moléculas de água são puxadas para o núcleo do planeta e agrupadas de forma incrivelmente densa. Dessa forma, elas não podem evaporar. E é por isso que o gelo na superfície do planeta não derrete. Existem estrelas que podem mastigar outras estrelas. Esses objetos espaciais são, em sua maioria, estrelas menores com massa menor. Elas visam as estrelas mais próximas e começam a absorver seu combustível de hidrogênio para aumentar sua própria massa e geralmente viver mais. Uma estrela vampira adquire um azul impressionante. Também fica mais quente. Dessa forma, parece que é bem mais jovem do que realmente é. O universo não é estático. Ele evolui o tempo todo, cresce em todas as direções e está se expandindo. Os cientistas descobriram isso há quase um século. E não está em um ritmo estável. Quanto mais o tempo passa, mais rápido o universo se expande. À medida que isso acontece, estrelas, planetas e galáxias se afastam cada vez mais, o que deixa mais espaço entre eles. Se for esse o caso, o universo deve ficar mais frio à medida que se expande, certo? Afinal, ele era muito mais denso quando o Big Bang aconteceu, e muito mais quente. À medida que se expandiu, o espaço esfriou, o que criou condições para a formação de planetas, estrelas e outros objetos espaciais. Pois é, mas não é exatamente o caso agora. Os cientistas também ficaram surpresos ao ouvir isso. Nosso universo está, na verdade, ficando mais quente. Eles observaram a temperatura do gás cósmico mais longe do nosso planeta natal, em comparação com os gases jovens mais próximos da Terra. Como medimos a distância no espaço por anos-luz, as áreas mais distantes representam algo como voltar ao passado, e as regiões mais próximas de nós são como observar os dias atuais. Eles descobriram que a temperatura de um gás no espaço subiu mais de 10 vezes nos últimos 10 bilhões de anos. A temperatura do gás cósmico, que se espalhou por todo o universo, pode chegar a cerca de 2 milhões de graus Celsius. Uau! À medida que o universo se expande, a força gravitacional faz a sua parte e puxa o gás e a matéria escura juntos. Ela está trabalhando bastante, hein? Isso cria galáxias e aglomerados de galáxias. Esse processo é totalmente caótico. É tão confuso que mais gás esquenta à medida que tudo isso está acontecendo. O espaço era extremamente quente quando estava se formando, 13,7 bilhões de anos atrás. E se esquentar assim, mais uma vez? Os cientistas estão observando a situação. Para descobrir que as temperaturas no espaço aumentaram, eles mediram os gases cósmicos usando algo chamado desvio para o vermelho. Eles geralmente usam esse método quando querem ver quão longe alguns objetos espaciais estão. Aqueles que estão mais próximos de nós têm comprimentos de ondas de luz mais curtos. Quanto mais longe algum objeto estiver, mais longos serão seus comprimentos de onda de luz. Eles podem determinar a temperatura de determinado objeto a partir de sua luz. Em média, o espaço é um lugar muito frio. O brilho que resta do Big Bang é chamado de CMB, que é a abreviação em inglês de radiação cósmica de fundo em micro-ondas. É tão poderoso e intenso que banha todo o universo em luz. É a única coisa que aquece significativamente a matéria. Mas existem muitos mecanismos menores que ajudam a aquecer a matéria no universo. E eles podem perder o controle se o espaço esquentar. Como as estrelas. Elas emitem radiação que afeta a poeira e gases próximos. Elas também irradiam por todo o infravermelho distante. Quando uma estrela está em seu estágio inicial, a radiação proveniente dela forma estruturas protoplanetárias que se parecem com discos. Eles se formam principalmente em um único plano. E uma estrela central brilhante produz gás muito iluminado. E há reflexos azuis desse gás. Foi assim com o nosso sistema planetário também. Energia forte e forças gravitacionais causam colisões. Poeira e gás em um vórtice descontrolado que está formando planetas. É por isso que a maioria dos planetas do nosso sistema solar orbita na mesma direção. Essa é a direção em que esse redemoinho gigante também estava girando há muito tempo. Estrelas ativas, galáxias em colisão, cataclismos estelares, buracos negros, estrelas de nêutrons. O universo tem tantas fontes de energia. Quando você envolve a matéria normal no espaço com um ambiente tão energético, ela esquenta drasticamente. Quando você aquece algo, esse algo irradia essa energia de certa maneira. Na maioria dos casos, as galáxias têm apenas algumas áreas onde as estrelas estão se formando, em regiões nas quais o gás está desmoronando. Uma bolha que envolve essa área contém hidrogênio ionizado. Três quartos do nosso Sol é hidrogênio. Graças a esse hidrogênio, o Sol nos mantém aquecidos. Em seu núcleo, o hidrogênio se transforma em hélio e causa fusão atômica. Sim, é assim que o nosso Sol libera energia. A radiação aquece todo esse gás a milhares e milhares de graus. Ao mesmo tempo, ioniza um grande número de átomos e moléculas. O que basicamente significa que os transforma em íons. Os átomos são partículas neutras e os íons são partículas carregadas negativamente ou positivamente. Se o universo esquentar, o nosso Sol também pode ficar mais quente. Se a temperatura dele atingir 30 mil graus centígrados, pode ficar quente o suficiente para ionizar todos os materiais que havia ejetado anteriormente. E isso poderia criar uma verdadeira nebulosa planetária, que seria uma nebulosa em forma de anel, formando-se por causa de um gás em expansão que envolve uma estrela envelhecida. À medida que a temperatura sobe, o hidrogênio ioniza a alguns milhares de graus. Isso poderia tornar rosas as nebulosas em nosso sistema solar, com linhas de emissão. Nosso Sol pode chegar ao fim se atingir a temperatura de 50 mil graus centígrados. Se pudesse flutuar no espaço e se aproximar dele, você veria brilhar em tons verdes misteriosos devido ao oxigênio duplamente ionizado. Fenômenos de maior energia fazem com que mais galáxias colidam. Isso aquece ainda mais o gás e, eventualmente, resulta em emissões de raios-x. E os buracos negros e as estrelas de nêutrons radiantes, quando eles perdem o controle, podem moldar galáxias inteiras. E quem sabe o que mais? Talvez tivéssemos mais masers também, que são lasers naturais que o nosso universo produz. Eles surgem quando grandes populações de moléculas recebem grandes quantidades de energia. Até agora, cientistas encontraram um maser forte e poderoso, mas distante, que é mais luminoso do que a luz que 6 mil sóis produziriam. E em apenas uma linha de emissão. Talvez descobramos masers ainda mais fortes. Isso é, considerando que ainda estaríamos por aqui. Porque à medida que o universo está ficando mais quente, a radiação cósmica está ficando mais forte. Isso não é bom para a vida na Terra. O aumento da radiação cósmica pode nos prejudicar. Quem sabe se a vida seria possível na Terra, nesse caso? Ou se a poderosa força gravitacional também puxaria nosso planeta natal e o jogaria contra outro? Mas talvez a vida como a conhecemos não desaparecesse completamente. Ou se isso acontecesse, poderia de alguma forma encontrar seu caminho mais uma vez. Talvez em um futuro distante. Existe a possibilidade de que o nosso universo pudesse sustentar a vida em seus estágios iniciais. Não parece possível quando você pensa no caos que o Big Bang causou, certo? Mas foi apenas no começo. Depois que as coisas se acalmaram um pouco, os restos de estrelas enormes e mais antigas formaram planetas rochosos. Em nosso sistema solar são Terra, Marte, Mercúrio e Vênus. Você não pode colocar o pé nos outros, já que eles são gigantes gasosos. Naquela época, a radiação era bastante intensa. Então os planetas rochosos tinham um ambiente adequado para se formar, já que é preciso muita energia para gerar poeira e partículas e assar um planeta no final. Esse período de tempo coincide mais ou menos com aquele em que as primeiras estrelas se formaram em nosso universo. As estrelas antigas eram muito maiores do que o nosso Sol, mas elas tiveram vidas mais curtas, teriam explodido como supernovas e deixariam metais pesados em todo o espaço ao seu redor. 50 centímetros com a gravidade da Terra. Verificação concluída. Agora a sala de simulação recriará Mercúrio. Ah, está muito quente aqui. Sim, é como estar ao lado de um vulcão. Seu salto é de 1 metro e 20 de altura. Agora mude para Vênus. Uau, esse lugar parece assustador. No planeta Vênus, de verdade, tudo é tóxico. Eu não sinto diferença. Sim, a gravidade aqui é quase a mesma da Terra. Mude para a Lua. A gravidade na Lua é 10 vezes mais fraca que a da Terra. 2 metros e 70. O próximo é Marte. Ah, está bem confortável aqui. A gravidade aqui é a mesma de Mercúrio. 1 metro e 20. Agora, se prepare para o problema. O que você... Ah! Não há superfície sólida em Júpiter. Embora ele seja muito maior em tamanho, sua gravidade superficial é apenas 2,4 vezes maior que a da Terra. Ah, é difícil até parar em pé aqui. É, entendi. Mude para Saturno. Não há superfície sólida aqui também, mas a gravidade de Saturno é quase a mesma da Terra. Agora, Urano. Uuuh, está tão frio! É cinco vezes mais quente aqui do que no planeta Urano de verdade. Sério? Ah, minhas pernas estão dormentes! 50 centímetros. A gravidade é ligeiramente mais fraca que a da Terra. Assim é Netuno para você. Seus saltos são de 40 centímetros de altura. A gravidade é ligeiramente mais forte que a da Terra. Ah, me tire daqui! Ah, já podemos parar! Desligue a simulação! 19 de julho de 1963. Voo número 90. Joseph Walker está prestes a fazer um voo histórico, mas ainda não sabe disso. Ele sorri para seu piloto mostrando o sinal de ok e fecha o cockpit de seu amigo de aço, o mais novo foguete sem motor, o X-15. É colocado sob a asa de um bombardeiro B-52. Eles decolam e sobem até 13 quilômetros. Joseph está calmo e cheio de alegria porque se preparou para este momento durante toda a vida. Ele confia no seu amigo alado de aço como um ninguém. O bombardeiro deixa cair o X-15. Os foguetes disparam e, com um impulso fantástico de 25 mil quilogramas força, Joe voa abruptamente em direção rumo à borda do espaço. Ele sabe que seu sonho de fazer o primeiro voo de avião suborbital em breve se tornará realidade. Joe ajusta os controles para intensificar a energia do foguete. 6 mil quilômetros por hora. 100 quilômetros de altitude. Em contraste com a visão usual azul-céu de um avião, a bela visão curva do planeta Terra e um horizonte negro são um privilégio visual que apenas algumas pessoas podem ter. A reação de Joseph Walker mostra que ele está experimentando gravidade zero. Bem-vindo ao espaço, o piloto diz em silêncio. Nós conseguimos, pessoal. Quando trabalhava como piloto de teste, ele costumava sobrevoar as luzes da cidade ao anoitecer. Elas se reuniam em mosaicos gigantescos abaixo e o lembravam das estrelas distantes que ele tanto queria alcançar. Seu sonho de se tornar um astronauta e obter as asas de astronautas que ele considerava uma grande honra surgiu nessa época. No caminho para o seu sonho, Joseph estudou muito e se formou como bacharel em física. Ele também tinha uma vasta experiência em testes nas primeiras aeronaves da Série X e 27 voos em foguetes depois de se juntar à NACA, que significa Comitê Nacional para Aconselhamento sobre Aeronáutica, em Dryden, em 1951. Ele combinou a experiência com uma boa noção de engenharia. O que leva um piloto de teste a arriscar sua vida todos os dias? Coragem? Dever? Devoção? Paixão? Tudo isso. Joseph era um talentoso piloto de teste e não trocaria de lugar com ninguém, mas sempre almejava algo mais. Então ele se tornou a pessoa certa para o programa do voo especial X-15, quando foi convidado para ser seu piloto-chefe. Toda a equipe, incluindo os engenheiros e todos os 12 pilotos de teste, tiveram que provar que poderiam projetar um avião que voasse e sobrevivesse a velocidades hipersônicas. Antes, havia apenas uma teoria sobre voo hipersônico e testes de túnel de vento em subescala. Por isso, restavam muitas dúvidas, tais como... Seremos capazes de provar isso? Conseguiremos projetar um avião que seja estável e controlável em velocidades hipersônicas? Seria possível criar uma estrutura que resista às altas taxas de aquecimento associadas às velocidades hipersônicas? E mais importante, um piloto poderia sobreviver e agir adequadamente nesse ambiente de alta energia? Quando o X-15 é lançado da asa do bombardeiro, ele primeiro entra em queda livre por vários segundos, e só então os foguetes podem ser inflamados. Portanto, também havia um risco considerável de uma falha do foguete. A equipe também teve que projetar um avião que fosse controlável fora da atmosfera e pudesse reentrar com sucesso em alta velocidade e em ângulos íngremes. Se o X-15 entrasse no ângulo errado, o avião seria destruído. Então, eles poderiam provar tudo isso? Testar regularmente os limites é um trabalho real de qualquer piloto de teste. Joseph conhecia a anatomia de seu amigo alado tanto quanto a dele, porque sua vida dependia disso. O X-15 parecia um grande tanque propelente com um cockpit. Tinha 15 metros de comprimento, 6 de largura e 4 de altura. Mas os tanques de propelente ocupavam aproximadamente metade desses 15 metros. O X-15 pesava 6.800 quilos sem propelentes e 15.000 quilos com eles. Os propelentes consistiam em oxigênio líquido e amônia-nidra. Para voar na velocidade hipersônica de MET-6, ou 6.440 km por hora, é preciso ter um avião que aguente temperaturas de até 648 graus Celsius. É por isso que o X-15 foi construído de aço em Conel-X, uma forte liga de níquel-aço e de alta resistência. Apenas três aeronaves foram construídas. O X-15 era de longe o avião mais rápido existente naquela época. Podia voar a uma velocidade de até 7 vezes a do som, que é de 340 metros por segundo. Joseph Walker poderia voar para a borda do espaço e pousar novamente em 12 minutos. O avião era alimentado por um motor de foguete líquido Reaction Motors XLR-99, que fornecia um poderoso empuxo de 25.800 quilogramas-força. Durante o primeiro voo no X-15 de Walker, ele não sabia quanta potência os motores de foguete tinham, e foi empurrado contra o assento do piloto, gritando O enorme assento de ejeção pesava mais de 120 quilos. Tinha dois grandes estabilizadores implantados para a ejeção e duas grandes lanças telescópias que se estendiam para a estabilização do assento. A aeronave tinha uma asa convencional, embora pequena, com apenas um vão de 7 metros e cerca de 18 metros quadrados de área. A cauda da aeronave era incomum, com duas superfícies horizontais inclinadas e duas verticais. Essas superfícies de cauda se assemelhavam às penas de uma flecha. Elas tinham o mesmo propósito, manter a aeronave estável e apontada na direção certa. As superfícies verticais superiores e inferiores da cauda eram bastante grandes e grossas em comparação com as dos aviões convencionais. Elas eram em forma de cunha, em seção transversal com uma borda afiada na frente e no exterior e uma base não afiada na parte traseira. Isso para proporcionar uma estabilidade adicional e impedir que a aeronave trocasse de lado em velocidades extremamente altas. O sensor de fluxo de ar no nariz do avião determinava a direção do fluxo de ar e a pressão de impacto. Este sensor era chamado de nariz de bola. Tinha um servo conversor para se alinhar com o fluxo de ar que afeta o nariz da aeronave. A partir disso, os engenheiros obtinham o ângulo de ataque, a inclinação lateral e a pressão de impacto do ar que flui sobre a aeronave. O nariz de bola era resfriado com nitrogênio líquido, para evitar que derretesse durante o voo de alta velocidade. Walker às vezes gostava de apostar com seus colegas quem seria o primeiro a levantar o foguete acima da linha Kármán, o limite internacionalmente aceito de 100 quilômetros. Em 22 de agosto de 1963, durante o voo 91, Joseph Walker estabeleceu um recorde mundial de maior altitude, de 107 quilômetros alcançados por um avião sem motor X-15. O X-15 é içado até o pilone na asa B-52. Os ganchos ficam localizados na áreas de manutenção, abastecimento e acoplamento do X-15. Todas as verificações antes do voo foram concluídas. Decolagem. O X-15 é a primeira aeronave a utilizar uma plataforma inercial e um computador. Instrumentos barométricos padrão são quase inúteis no X-15. Joseph os tem no painel de instrumentos, mas só os usa durante o pouso, pois eles não funcionam em altas altitudes ou fora da atmosfera. Para uma parte considerável do voo, ele usa dados inerciais para controle e orientação. Lançamento. O X-15 solta do bombardeiro e entra em uma queda livre por vários segundos. Então os foguetes começam a queimar dentro de 85 segundos, produzindo energia extrema. Joseph puxa o avião para cima em um ângulo de subida íngreme para começar a formar uma longa parábola e sair da atmosfera. O piloto tem boa visibilidade, já que as janelas estão ao lado de sua cabeça. Uma coisa muito incomum sobre a visibilidade das janelas do X-15 é que o piloto não pode ver nenhuma parte do avião. Ele não pode ver o nariz nem as asas. Nada. Normalmente os pilotos usam o nariz e as asas de uma aeronave como referência de atitude. No X-15, tudo que o Joseph tem como referência é a moldura da janela, o que pode causar muita confusão. Mas essa vista panorâmica é perfeita para apreciar o esplêndido horizonte, a fronteira entre a Terra e o espaço. Joseph pensa como é tranquilo aqui, como em nenhum outro lugar. Missão concluída. Joseph completa uma parábola perfeita e reentra na atmosfera com sucesso. O X-15 é como um pássaro velho e resistente que aparece e bate à medida que acelera acima da velocidade extrema. Mas tudo se mantém intacto, levando Joseph Walker de volta para casa. Ele está pronto para começar a planar, pousando do espaço. O X-15 tem algumas características excepcionais que aumentam significativamente a segurança do pouso. Possui freios de velocidade altamente eficazes, que são essenciais em uma aeronave sem motor para ajustar a energia e garantir que um piloto volte ao chão com segurança. Quanto mais eficazes eles forem, mais preciso será o controle da energia e mais preciso será o pouso. É difícil imaginar, mas o piloto pousa o X-15 apenas cerca de 11 minutos e 8 segundos após o seu lançamento, tendo percorrido a distância de 543 quilômetros. Ush! As tempestades de poeira em Marte podem ser malucas. Elas saem varrendo todo o hemisfério sul do planeta vermelho, principalmente durante o verão. Essas tempestades podem crescer e englobar regiões maiores do planeta, como aconteceu em janeiro de 2022. Nesse mês, uma tempestade de poeira cobriu uma região que é quase o dobro da área do território dos Estados Unidos. Será que foi algo desse tipo que fez com que um dos robôs que enviamos para o planeta vermelho desaparecesse? A atmosfera e clima são difíceis em Marte. Lá é praticamente um deserto com ventos fortes e temperaturas médias de 63 graus negativos. E isso cai para menos 140 graus Celsius nos polos durante o inverno. Qualquer sonda que for para lá precisa estar muito bem equipada e ser bastante resistente para suportar tais condições. Mas pesquisadores acharam que a sonda Beagle 2 aguentaria uma viagem difícil para o planeta vermelho. 2 de junho de 2003. Uma equipe de pesquisadores preparou um dos robôs pioneiros que enviariam para o espaço. Era uma sonda pequena e compacta chamada Beagle 2. Sua missão era pousar em Marte e procurar alguma coisa que atendesse ao que o mundo tanto anseia há décadas, saber se há vida no planeta vermelho. A aterrissagem estava programada para 25 de dezembro, porém o sinal nunca veio. A equipe tentou entrar em contato com a espaçonave, mas em determinado ponto tiveram que aceitar que não conseguiriam mais alcançá-la. Alguns acharam que o pouso foi difícil e complexo demais, e então a sonda quebrou. Mas não foi encontrado nenhum erro técnico. Outros tinham a teoria de que a sonda pode ter ficado presa em seu próprio paraquedas e caído sobre a superfície marciana. De qualquer forma, a Beagle 2 foi dada como desaparecida, até 2015, quando a NASA tirou fotos do que poderia ser os restos da sonda perdida. E não eram apenas destroços, os componentes pareciam estar intactos. Os restos da sonda estavam caídos com seus painéis parcialmente abertos cerca de 5 quilômetros distantes do local onde ela deveria pousar. Ao que tudo indica, a Beagle 2 conseguiu aterrissar com sucesso, mas sua antena de rádio ficou bloqueada. É por isso que os pesquisadores não conseguiram controlá-la da Terra, nem estabelecer contato algum. Mas ninguém sabe o que aconteceu exatamente. Você já ouviu falar de um rosto em Marte? Nos anos 70, uma das espaçonaves da NASA tirou fotos impressionantes da superfície marciana que mostravam algo parecido com um rosto humano, como você pode ver na parte superior da imagem. Se tiver imaginação fértil, poderá ver facilmente um nariz, dois olhos, uma boca e um penteado diferente. Tem gente que até pensou que fosse um monumento construído por outra civilização no planeta vermelho. Agora vamos ver outras coisas diferentes que as pessoas já encontraram em Marte. Tem a cratera do Rosto Feliz, que faz jus ao nome que tem. Tem também rochas com formatos diferentes, de panqueca, brachiosauro ou peixe. Marte também tem uma ilha com formato de waffle em sua superfície. É um pedaço de terra com 2 quilômetros que fica no meio de fluxos de lava. Isso pode ser resultado da lava empurrando essa formação rochosa de baixo para cima. Parece que os astrônomos também tiraram fotos de dunas azuis. É um mar de maravilhosas dunas escuras que os ventos fortes esculpiram, formando linhas compridas. Elas cercam a calota polar do norte e cobre uma região do tamanho do Texas. O planeta vermelho geralmente é famoso por suas dunas de areia marrom, então essas certamente foram uma surpresa. Na verdade, elas não são azuis. Se pudesse visitar Marte agora mesmo para dar uma olhada, você veria que essas dunas parecem marrons e alaranjadas como as outras. E a foto é uma imagem de cores falsas. Cientistas geralmente usam cores falsas para realçar diferenças em alguma coisa. Neste caso, seria a diferença em profundidade. Outra coisa. O maior vale em Marte é tão grande que conseguiria comer nosso Grand Canyon inteirinho no café da manhã. Ele é um sistema fascinante de cânions com 4 mil quilômetros de comprimento, chamado Valles Marineris. E é mais de 10 vezes mais comprido que o Grand Canyon. Se fosse possível esticar este cânion marciano, ele preencheria os Estados Unidos inteiro, de ponta a ponta. Como o Marte não possui placas tectônicas ativas, ninguém sabe ao certo como esse cânion se formou. Uma teoria diz que cadeia de vulcões que fica do outro lado de Marte, aqui inclui o Monte Olimpo, curvou a crosta a partir do lado oposto do planeta. Essa força poderosa causou rachaduras na crosta marciana e também ativou quantidades enormes de água que ficavam sob a superfície. Essa água emergiu e esculpiu a rocha. A força ativou as geleiras também. E elas provavelmente abriram novas passagens nesse gigantesco sistema de cânions. Os vulcões da superfície de Marte podem ter entrado em erupção cerca de 50 mil anos atrás, apesar de as erupções mais poderosas terem acontecido há 3 ou 4 bilhões de anos. O planeta, no entanto, não possui vulcões ativos hoje. Grande parte do calor armazenado em seu interior durante a formação do planeta se perdeu, então agora a crosta externa de Marte é muito mais grossa, impedindo que a rocha derretida chegue à superfície. Mas muito tempo atrás, erupções formaram vulcões gigantes, e esses vulcões tiveram um papel importante no derretimento de depósitos de gelo, que liberaram enchentes de água na superfície marciana. Marte possui uma atmosfera fina com um volume de gás que equivale a menos de 1% do da Terra, e composta majoritariamente por dióxido de carbono. Mas 4 bilhões de anos atrás, o planeta era muito mais quente e úmido do que é agora. Sua atmosfera provavelmente era mais grossa também, e por isso conseguia criar um poderoso efeito estufa e prender a luz solar. Marte também tinha um campo magnético poderoso. Parecido com o da Terra, ele se formou por causa das correntes de metais derretidos no núcleo do planeta. Mas ao contrário do nosso planeta-mãe, Marte perdeu seu campo magnético depois que seu núcleo esfriou. E sem ele, o planeta não tem nenhuma proteção do vento solar, que é uma rajada de partículas carregadas que saem do Sol. O vento solar levou grande parte da atmosfera marciana em poucas centenas de milhões de anos. É isso que torna essas poderosas tempestades de poeira ainda mais intensas. Marte tem uma história fascinante. A julgar pelas geleiras do planeta, ele provavelmente passou por muitas eras do gelo, assim como a Terra. Uma equipe de pesquisadores obteve imagens de cerca de 60 mil rochas marcianas. As rochas são de tamanhos diferentes e estão distribuídas aleatoriamente, o que significa que provavelmente se formaram em diferentes eras glaciais. As geleiras escondem algumas histórias também. Quem sabe que tipo de gases, rochas ou até micróbios poderiam estar presos lá dentro? Se pudesse entrar em uma máquina do tempo e pará-la 4 bilhões de anos atrás, em Marte, é claro, você provavelmente veria cenas espetaculares de alagamentos. Quem sabe houvesse até algum tipo de forma de vida na superfície do planeta. Um forte impacto de meteorito que formou a cratera Gale em Marte pode ter impulsionado esse mega-alagamento. Após a colisão, as temperaturas do planeta ficaram insanamente quentes. Isso causou o derretimento de todo o gelo que estava armazenado na superfície na época. O alagamento foi tão grande que mudou a estrutura geológica da superfície do planeta, esculpindo grandes ondas e fissuras na rocha sedimentar. No espaço, ninguém pode ouvir você gritar. Sabemos que nenhuma supernova, asteroide em queda e planetas em chamas fazem barulho no espaço. Ou fazem. E se você realmente puder ouvir algo lá fora? Bom, vamos ver. Ok, de volta ao ensino médio. O som é uma onda mecânica originária da vibração. Hum, o que exatamente isso significa? O exemplo mais simples são as cordas de um violão. Vamos puxar uma delas. Começa a vibrar. Os átomos dentro da corda de metal começam a empurrar e bater nos átomos do ar ao redor. Então, agora, os átomos estão constantemente empurrando um ao outro, até chegarem aos nossos ouvidos. É como uma onda de uma pedra jogada em uma lagoa. E isso acontece muito rapidamente, a uma velocidade de cerca de 343 metros por segundo. Então, os nossos tímpanos começam a vibrar na mesma frequência. E pequenos ossos dentro de nossos ouvidos transmitem essa vibração para o cérebro. O cérebro, então, faz sua mágica, reconhece o padrão e os transforma em sons. Ótimo! Agora sabemos que precisamos de algumas partículas para criar som. E podemos encontrar essas partículas em gases, líquidos e substâncias sólidas. E quanto ao espaço? Não, é um vácuo quase perfeito. E você provavelmente já ouviu falar que não há som no espaço porque é um vácuo. Mas o que isso realmente significa? Um vácuo é um vazio perfeito. É uma área completamente desprovida de matéria. Isso significa que não há nada lá. Sim, apesar de todos esses corpos celestes no espaço, na verdade não há ar entre eles, átomos ou partículas. Nada? Bom, quase. Para ser honesto, o vácuo perfeito realmente não existe. Não podemos nos livrar dos átomos de fato. Mas o espaço está muito próximo dessa noção. Em média, existem de 1 a 5 átomos por centímetro cúbico. Isso pode soar como um número grande. Mas tenha em mente que os átomos são minúsculos. E a distância vazia entre eles é enorme. Para efeito de comparação, 1 centímetro cúbico de ar contém cerca de 16 mil átomos. Então, é claro, com uma densidade tão baixa, esses átomos não conseguem se empurrar. Mesmo que a vibração seja muito forte, como, digamos, uma supernova, eles ainda não serão capazes de fazer isso. Ah não, os filmes mentiram para nós. Todas aquelas cenas espaciais épicas realmente acontecem em um silêncio estranho. Quem teria adivinhado? Mas não fique chateado. E se eu te disser que existem de fato algumas maneiras de ouvir som no espaço? Primeiramente, ainda há som em outros planetas. Se houver uma atmosfera em um corpo espacial, ou pelo menos algo como gás, água ou superfície sólida, haverá som. No nosso caso, a atmosfera fica completamente silenciosa a cerca de 97 quilômetros acima da superfície da Terra. É aí que o céu deixa de ser azul e surge um véu estrelado preto. De qualquer forma, teríamos que pousar em outro planeta, ou pelo menos nos aproximar de sua atmosfera para ouvir alguma coisa. Mas seja o que for, soaria muito diferente. Vamos tomar Vênus como exemplo. A atmosfera lá é muito densa. Os cientistas, brincando, a chamam de sopa química grossa. Então, se você de alguma forma conseguisse permanecer vivo e falar lá, sua voz seria muito diferente. Ela se tornaria muito mais alta e soaria mais profunda. Assim, se quiser ser um bom barítono, você já sabe aonde ir. Eu me pergunto o que aconteceria se a Terra tivesse uma atmosfera mais densa. O que ouviríamos? Bom, você pode imaginar vagamente isso se já esteve na água. A água é muito densa. O som se move muito mais rápido e de maneira muito melhor em comparação com o ar, a uma velocidade de quase 1600 metros por segundo. Se você se sentar em uma sala vazia sem fontes sonoras, não ouvirá muito, certo? Agora mergulhe a cabeça na água e confira como o mesmo silêncio soa aqui. Não é nada quieto. Mesmo que você ignore os sons sempre presentes na própria água, notará imediatamente o quão bem você pode ouvir seu próprio corpo. Como o seu sangue pulsa nas veias, como o coração bate, o menor movimento dos seus dedos. Meio assustador, não é? Isso nos dá uma ideia do que aconteceria conosco em um planeta com uma atmosfera mais densa. E isso é muito louco. Ouviríamos tudo. De animais correndo ao movimento de placas tectônicas. Ó, vamos lá, você provavelmente diria, é óbvio que há som em outros planetas. Mas você não disse que podemos ouvir algo no espaço aberto? Na verdade, sim. Por exemplo, em uma nuvem de poeira. Você pode encontrar poeira espacial em quase todos os lugares do espaço. Podem ser os restos de uma estrela ou outra coisa. E nesses lugares, tudo é um pouco mais denso do que o normal. Isso significa que provavelmente há nuvens de poeira onde as partículas estão muito próximas umas das outras. O que significa que elas podem produzir sons. Claro, o volume será muito baixo. E os sons serão transmitidos por uma distância muito curta. Mas é melhor que nada, certo? Além disso, já temos um som espacial real gravado. Veio da galáxia Perseu, que está localizada a 250 milhões de anos-luz de distância de nós. A NASA gravou em 2003. Parece uma nota si bemol. Mas sua frequência é tão baixa que o ouvido humano, infelizmente, não consegue ouvi-la. Mas além disso, só podemos ouvir algo dentro de naves espaciais. Afinal, elas são pequenos bolsos de ar. Em um traje espacial, você também ouviria sons muito bem, incluindo sua respiração ou circulação sanguínea. Mas dois astronautas voando lado a lado não se ouviriam. Mesmo que chegassem muito perto e gritassem muito alto. É muito engraçado. Se você sendo astronauta esbarrasse em algo, o som seria muito alto para você. Mas seu amigo não ouviria nada. É por isso que os astronautas usam dispositivos de rádio. Agora, apenas teoricamente, se você pudesse de alguma forma sair do seu traje espacial e sobreviver, seria capaz de ouvir as conversas e os ruídos acontecendo dentro da nave espacial. Mas como? Olha, temos um pouco de ar dentro da nave. E ele transmite o som. Ele atinge o invólucro de metal e o atravessa. E então, se você se inclinasse contra a nave, de preferência tocando-a com o cotovelo ou joelho, o som seria transmitido ao cérebro diretamente através de seus ossos, ignorando os ouvidos. Sim, os nossos ossos conduzem o som. É assim que, por exemplo, pessoas surdas ouvem música. É chamado de condução óssea. É usado em alguns fones de ouvido e outras tecnologias. Você pode fazer um pequeno experimento. Segure os dedos sobre as orelhas. Feche-as bem para que você realmente não escute muito. Em seguida, tente tocar em uma fonte sonora. Pode ser qualquer coisa vibrando. Por exemplo, um alto-falante tocando música. Com alguma parte do seu corpo onde o osso esteja perto da pele. Agora, veja o milagre acontecer. Você pode ouvir o som não através dos seus ouvidos, mas diretamente no seu cérebro. Mas, por favor, não repita este experimento no espaço sideral. Bem, você provavelmente já ouviu falar de coisas como os sons do espaço. Onde você pode ouvir, por exemplo, os sons feitos pelo Sol ou planetas diferentes. Como eles foram gravados? Facilmente. Esta é outra maneira de ouvir som no espaço. Ondas eletromagnéticas. Em outras palavras, um rádio. O rádio é a mesma forma de radiação eletromagnética que a luz. Essas ondas podem viajar no vácuo sem problemas. Os transmissores dos astronautas funcionam assim. Um astronauta diz algo a um amigo. As ondas sonoras se transformam em ondas de rádio. Atingem a outra pessoa e são convertidas de volta em sons. Quando você olha as fotos tiradas de espaçonaves ou pela Estação Espacial Internacional, mostrando objetos iluminados pelo Sol, como a Terra ou a Lua, só uma coisa parece errada. O espaço parece vazio demais. Não tem aquele cenário mágico do céu noturno cheio de estrelas. Seria incrivelmente chato olhar para o céu no espaço, pois ele é sempre muito escuro. Durante o dia, o céu em nosso planeta mãe é azul por causa da difusão da luz. Isso acontece quando a luz solar passa pela atmosfera. Mas se estivéssemos na Lua ou em outro lugar do espaço, não haveria atmosfera para espalhar essa luz por aí. É por isso que o céu por lá seria sempre preto. Mas isso não quer dizer que seria menos brilhante. Se você estivesse olhando pela janela da Estação Espacial, viria tanta luz solar direta quanto se estivesse olhando pela janela do seu apartamento em um dia nublado. Talvez até mais. Quando tiramos uma foto em um dia ensolarado, geralmente configuramos a câmera para uma exposição curta e com uma abertura estreita. Assim, só um pouco de luz entrará nela. Nossas pupilas fazem o mesmo, se contraindo sob a luz solar para não terem que lidar com tanta luz. E como é muito brilhante no espaço, o processo é o mesmo quando se tira fotos de objetos iluminados pelo Sol. Usando uma curta exposição, você pode obter imagens boas e nítidas da Terra ou da superfície da Lua. Mas isso significa que não aparecerão estrelas na foto. Lá em cima, as estrelas são relativamente opacas. Elas não imitem luz suficiente para aparecer em fotos. A boa notícia é que, mesmo lá de cima, admirar as estrelas continua sendo algo super divertido. Nosso planeta Mãe tem um céu azul que se transforma aos poucos em uma palheta laranja avermelhada no nascer e pôr do Sol. Mas se você algum dia tiver a chance de assistir ao pôr do Sol em Marte, verá que o processo é inverso. O céu fica com tons laranjas e marrons durante o dia e fica azulado quando o Sol vai embora. Primeiro, Marte está mais distante do Sol que nosso planeta. Então, quando você estiver olhando para o Sol da superfície marciana, claro, ele será menor e mais apagado. E não é só isso. O Sol, observado de Marte, é apenas um ponto azul e branco cercado por um halo azul. A fina atmosfera do planeta vermelho contém grandes partículas de poeira. Elas criam um efeito chamado de dispersão de Mi. Ele ocorre quando o diâmetro das partículas da atmosfera é quase do mesmo comprimento de onda da luz dispersada. Esse efeito filtra a luz vermelha dos raios solares. Aí, só a luz azul chegaria a seus olhos em Marte. Por que a Terra não tem anéis? Todos os gigantes gasosos do nosso sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, têm esses anéis, enquanto os planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, não têm. Há duas teorias sobre o provável surgimento desses anéis. Eles podem ser apenas detritos que sobraram da formação do planeta, ou podem ser resquícios de uma lua que foi destruída por uma colisão com algum corpo celeste, ou que tenha sido despedaçada por uma intensa força gravitacional de seu planeta mãe. Os gigantes gasosos se formaram mais na extremidade do nosso sistema solar, enquanto todos os planetas rochosos estão mais perto do meio. Então, talvez os planetas que estão no meio estejam mais protegidos de colisões que poderiam ter formado seus anéis. Há também mais luas nas extremidades do nosso sistema solar, que poderiam ser mais um motivo que explica os anéis dos planetas que estão lá. Outra coisa, planetas maiores têm gravidade mais forte. Isso quer dizer que eles conseguem manter seus anéis estáveis após sua formação. Alguns especialistas acreditam que a Terra também tinha um sistema de anéis muito tempo atrás. Em tese, um objeto do tamanho de Marte colidiu com o nosso planeta, criando um anel denso de detritos ao redor dele. Já outros cientistas acreditam que esses mesmos detritos não formaram um anel, e sim o que conhecemos hoje como a Lua. É provável que exista um planeta gigante perambulando pelas extremidades do sistema solar, para lá de Netuno. Cientistas chamaram esse misterioso e hipotético mundo de Planeta 9. Se ele existe mesmo, certamente é parecido com Urano ou Netuno, e dez vezes mais robusto do que o planeta em que habitamos. Ele certamente gira ao redor do Sol, mas nos confins do sistema solar, cerca de 20 vezes mais longe que Netuno. Outra teoria interessante diz que o Planeta 9 pode ser um buraco negro do tamanho de uma toranja, que deforma o espaço igual a um planeta grande. Apesar de um dia termos pensado que a água era uma coisa rara no espaço, ela está presente em todo o nosso sistema solar. Por exemplo, ela é encontrada em asteroides e em cometas. Ela também está presente nas crateras da Lua e de Mercúrio. Ainda não sabemos se há água suficiente para sustentar colônias humanas, caso decidíssemos nos mudar para lá. Mas há uma quantidade razoável de água nesses lugares. Marte também tem água, só que em seus polos. Grande parte dela está escondida nas camadas de gelo, e provavelmente sob a superfície empoeirada do planeta. Europa, a Lua de Júpiter, tem água. Esse é o candidato mais provável que conhecemos até o momento para nos abrigar. Existe provavelmente um oceano inteiro de água líquida sob sua superfície congelada. Na verdade, ele pode conter duas vezes mais água que todos os oceanos da Terra juntos. Netuno é incrivelmente quente, mesmo sendo 30 vezes mais longe do Sol do que o nosso planeta, e receber menos luz solar e calor. Mas ele irradia muito mais calor do que recebe. Lá também há muito mais atividade na atmosfera do que o esperado, principalmente em comparação com seu vizinho, Urano. Esses dois planetas emitem a mesma quantidade de calor, embora o Urano esteja muito mais próximo do Sol. Ninguém sabe explicar o porquê. Netuno tem ventos extremamente fortes que podem alcançar uma velocidade de até 2.400 km por hora. Será que eles é que produzem esse calor todo? Ou será por causa do núcleo do planeta e de sua força gravitacional? Existe um buraco negro monstruoso se movimentando pelo espaço a uma velocidade de 8 milhões de km por hora. Cientistas o localizaram com a ajuda do telescópio especial Hubble. Eles acreditam que ele pesa o mesmo que 1 bilhão de sóis. Ele deveria estar paradinho no meio de sua galáxia de origem. Mas algumas forças gravitacionais estão fazendo-o girar sem parar. Em determinado ponto, esse buraco negro vai se libertar de sua galáxia e continuar vagando pelo universo. Ainda bem que isso só vai acontecer daqui a uns 8 bilhões de anos. As tempestades solares são tão poderosas que poderiam nos deixar na total escuridão. Em julho de 2012, a tempestade solar mais forte em mais de 150 anos passou raspando na Terra. As ejeções de massa coronal e MCs são bolhas gigantes de gás ionizado. Elas rasgaram nossa órbita na época. Se tivessem mirado em nosso planeta, teríamos ficado na escuridão. Precisaríamos ter que lidar com a matéria solar que atingiria a Terra, danificando computadores e causando apagões que teriam durado meses a fio. Uma tempestade solar inesperada nos atingiu em 25 de junho de 2022. Um fotógrafo até conseguiu capturar auroras surreais que incendiaram o céu de Calgary, no Canadá, e que duraram 5 minutos. Elas foram causadas pela tempestade. Estrelas vampiras existem mesmo. Elas fazem parte de uma estrela binária e podem literalmente sugar a vida de outra estrela no sistema. Elas fazem isso para continuar queimando por mais tempo. Funciona da seguinte forma. Uma estrela menor, com menos massa, rouba o hidrogênio de sua irmã para aumentar sua própria massa. Essa estrela vampira, então, se torna mais quente, e sua cor muda para um azul vibrante. Assim, ela parece muito mais jovem. Que sacanagem, hein? Você está sentado em uma cafeteria em Marte, cabisbaixo. Tentando não chamar atenção para si. O local está lotado e muitas pessoas estão cantando, dançando e falando alto sobre a vida em Marte. Sua bebida chega e você toma um gole. Até agora, ninguém te reconheceu. Você está vestindo uma capa com um capuz grande o suficiente para cobrir o rosto e se disfarça. Alguém acidentalmente esbarra em você e vê seu rosto. A música para. E agora, todos estão olhando para você. Você não tem onde se esconder ou fugir. Você ignora os olhos maliciosos e continua bebendo sua bebida. Um velho barbudo está sentado à sua frente, maravilhado por estar na sua presença. Então é verdade. Ninguém acreditava que você conseguiria. Ele diz. Você não responde e continua degustando sua bebida. Todos os outros se reúnem ao seu redor. Outro homem fala. Bem, você não vai nos contar como escapou das garras do Kraken do espaço? Todos suspiram em choque. Ninguém jamais conseguiria contar a história do Kraken. Exceto você. Seu plano era encontrar um mensageiro para levá-lo a uma nave espacial longe deste planeta. Mas é tarde demais, agora que todos sabem que você está aqui. E o mensageiro fugiu, sabendo que toda a atenção estava em você. Você retira o capuz e explica o que aconteceu. Você está com o seu equipamento completo, pronto para iniciar a viagem ao espaço profundo. Você tem uma nave espacial projetada para manobrar através de todos os obstáculos no espaço. Você prepara o resto do equipamento e abastece. Todo mundo segue te observando, sabendo que você pode não conseguir voltar. Mas o Kraken está flutuando no espaço há muito tempo, atrapalhando os containers que trazem mercadorias. Uma pequena nave como a sua pode passar furtivamente por seu olfato e visão aguçados. Mas as naves maiores serão destruídas. Você assumiu a missão de encontrar este Kraken e estudá-lo. Se aprender seus modos e padrões, poderá descobrir como se livrar dele. Todos se despedem e você decola. Você sabe que tem uma longa jornada pela frente. Possivelmente três dias no vazio do espaço. Você viu algumas imagens rápidas dele, mas ninguém sabe exatamente onde ele dorme, ou se ainda dorme. Você coloca uma música para rodar e configura sua nave para controle de cruzeiro. Faz algumas anotações e configura a câmera para a documentar a si mesmo, enquanto prepara tudo o que precisa. Você também tem algumas câmeras externas gravando tudo o que se move, até sensores térmicos para capturar criaturas vivas flutuando no espaço. Depois de algumas horas, você sai dos bairros seguros de Marte e entra no território hostil. Não há lugar para se esconder ou alguém para ajudá-lo. Algumas pequenas naves, como a sua, passam de vez em quando. Todos observam você indo mais longe até o Kraken. Você percebe muitos sinais flutuantes alimentados por máquinas avisando sobre o Kraken. As câmeras começam a gravar e você inicia a transmissão de seu diário de vídeo para a rede doméstica. Até agora nada. Está quieto e escuro. As horas passam e você está flutuando no meio do nada. Você quase sente vontade de dar meia volta, mas então percebe algo nos sensores. Você vê um grande objeto vivo nas proximidades, então desliga as luzes e diminui a velocidade da sua nave. Você retoma a gravação e começa a falar sozinho, explicando tudo. O objeto está se aproximando cada vez mais. Você se move para o lado para evitá-lo e se agarra a uma rocha flutuante, mas ainda é impossível de ver algo. Do nada, você vê algumas criaturas brilhantes semelhantes a águas vivas fluindo juntas em um aglomerado. Em seus sensores térmicos, parecem ser objetos grandes, mas na verdade são apenas pequenas criaturas. De acordo com seus estudos, essas criaturas estão entre os principais alimentos do Kraken. Então provavelmente estão fugindo dele. Depois de alguns minutos, as criaturas flutuam para longe e você se lança e acende as luzes novamente. Mas algumas horas se passam e você ainda não vê o Kraken. De repente, um uch sacode sua nave e a desvia ligeiramente do curso. Você percebe que um objeto grande atingiu seus sensores térmicos e sumiu. Você continua e verifica as configurações de reprodução para ver se suas câmeras conseguiram capturar algo. Olha atentamente, mas parece que uma rajada de vento passou por você. O que é estranho porque não há vento no espaço. Você verifica os sensores térmicos e percebe que um grande objeto em forma de Kraken passou por você. Ainda está por aí e provavelmente o farejou. Seus sistemas pegaram algumas partículas de DNA e as estão estudando. Depois de um tempo, eles mostram que a pele do Kraken pode mudar de cor de acordo com o ambiente. Sua pele é grossa e composta de algum material fluorescente cósmico, nunca encontrado antes em outra criatura. O sistema continua estudando. Depois de um tempo, o Kraken sai do seu radar e desaparece. Você circula ao redor tentando encontrá-lo. As pessoas em Marte podem ver os dados e já têm informações sobre o seu tamanho e o tipo de pele. Até mesmo veem algumas imagens que você conseguiu capturar. Enquanto você continua buscando por ele, aciona os holofotes, tentando ver qualquer coisa. Suas câmeras ainda estão rodando. De repente, o Kraken muda a cor da pele e aparece bem na sua frente. Seus grandes tentáculos piscam ao redor, chicoteando detritos espaciais próximos. Seu grande olho, do tamanho de um ônibus, olha diretamente para você. Ele abre a boca e você vê camadas de dentes afiados circulando como um moedor. Tem um bico grande que pode quebrar facilmente a sua nave. Ele começa a piscar suas cores rapidamente como uma forma de aviso. Ele dispara um líquido para se mover em um ambiente espacial sem gravidade. Está se movendo em sua direção até que se lança. Sua nave tem um campo de força automático para proteção, mas não pode sustentar a poderosa mordida do Kraken. Depois de apenas alguns segundos, o escudo se quebra e sua nave desce em espiral para outro planeta. Você caiu em uma terra pantanosa. Sua nave escapou, mas não pode decolar. A análise do Kraken está pronta e mostra que ele não precisa de oxigênio para respirar e seu DNA está evoluindo. Agora que ele pegou um pedaço do seu campo de força, pode se adaptar para criar um biocampo de força de natureza semelhante. Mas você caiu em um planeta estranho. Você coloca seu traje de segurança e observa o ambiente. A atmosfera está cheia de nitrogênio e enxofre. Você sai e anda por aí. Tem gravidade semelhante à da Terra. A medida que você se aventura pelo pântano, começa a ver pequenas partículas de pele semelhantes às que sua nave capturou. O líquido abaixo de você é uma substância estranha que parece estar deteriorando seu traje. Então você opta por pairar no ar. As árvores são estranhas e parecem estar vivendo da atmosfera. Mas não há sinal de vida em nenhum lugar. De repente, você vê uma enorme cratera que leva ao centro do planeta. Você entra na cratera e vê algumas naves semelhantes à sua. Parece que o Kraken as tirou de curso e todas caíram neste planeta. Muitas delas parecem estar intactas, enquanto outras estão completamente destruídas. Seus sensores pegam outra leitura, detectam outra criatura morando no centro. Você tenta se aproximar. Você está fazendo de tudo para ser o mais gentil possível, mas sente o chão tremendo logo abaixo. Você se abaixa e tenta evitar as pedras caindo no alto. Um grande tentáculo aparece do nada. E depois outro. E outro. Ele se balança para fora e rasteja ao ar livre. De acordo com os estudos do seu sistema, este Kraken é 10 vezes maior. E até parece diferente. Vênus provavelmente costumava ser coberto por oceanos com profundidades de 9,1 a 305 metros. Além disso, uma quantidade de água ficou presa no solo do planeta. Vênus tinha temperaturas estáveis de 20 a 50 graus Celsius, que, vamos admitir, eram bastante agradáveis e não muito diferentes das temperaturas da Terra hoje em dia. Então, o que estou querendo dizer é que, por 3 bilhões de anos, até que algo irreparável aconteceu há 700 milhões de anos, Vênus poderia ter sido habitável, mas agora não é. A Lua é o segundo objeto mais brilhante do nosso céu. Ao mesmo tempo, entre outros corpos astronômicos, ela é um dos mais escuros e menos refletivos. Nosso satélite natural só parece brilhante porque fica bem perto da Terra. Para a comparação, nosso planeta parece muito mais brilhante quando você observa do espaço. É porque as nuvens, o gelo e a neve refletem muito mais luz do que a maioria dos tipos de rocha, Tritão, a lua de Netuno, tem toda a superfície coberta por várias camadas de gelo. Se esse satélite substituísse nossa lua atual, o céu noturno ficaria 7 vezes mais brilhante. As estrelas de nêutrons estão entre os menores e mais massivos objetos do espaço. Elas geralmente têm cerca de 20 quilômetros de diâmetro, mas são várias vezes mais pesadas que o Sol. Ah, e elas também giram cerca de 600 vezes por segundo, muito mais rápido do que um patinador artístico. Saturno é o planeta menos denso do Sistema Solar. Ele tem um oitavo da densidade média da Terra. E ainda, por causa do seu grande volume, o planeta é 95 vezes mais massivo que a Terra. O fenômeno lunar transitório é uma das coisas mais enigmáticas que acontecem na Lua. É uma luz de curta duração, uma cor ou outra mudança na superfície do satélite. Mais comumente, são flashes aleatórios de luz. Os astrônomos observam esse fenômeno desde a década de 1950. Eles notaram que os flashes ocorrem aleatoriamente. Às vezes, podem acontecer várias vezes por semana. Depois disso, desaparecem por vários meses. Alguns não duram mais do que alguns minutos. Mas houve aqueles que continuaram por horas. O ano era 1969, um dia antes de Apolo 11 pousar na Lua. Um dos participantes da missão notou que uma parte da superfície lunar estava mais iluminada do que a paisagem circundante. Parecia que aquela área tinha uma espécie de fluorescência. Infelizmente, ainda não está claro se esse fenômeno estava relacionado aos misteriosos clarões lunares. O lixo não é apenas um problema em oceanos, cidades e florestas da Terra. Existe uma coisa chamada lixo espacial, que é qualquer objeto feito pelo homem, deixado no espaço e que agora não serve para nada. Há também detritos naturais de meteoroides e outros objetos cósmicos. Atualmente, existem mais de 500 mil pedaços de detritos espaciais orbitando a Terra em velocidades altas o suficiente para causar danos significativos se colidissem com uma espaçonave ou um satélite. A NASA faz o possível para rastrear cada objeto para garantir que as missões fora da Terra possam chegar ao seu destino com segurança. Nosso Sol é insanamente gigante. Quer uma prova? 99,86% de toda a massa do Sistema Solar é a massa do Sol. Em particular, o hidrogênio e o hélio que o compõem. Os 0,14% restantes são principalmente a massa dos oito planetas do Sistema Solar. A atmosfera do Sol é mais quente que a sua superfície. A temperatura da superfície atinge 5.538 graus Celsius, mas a atmosfera superior aquece até milhões de graus. Se alguém pudesse cavar um túnel direto para o centro do planeta, com saída pelo lado oposto, e você fosse aventureiro o suficiente para pular nele, levaria 42 minutos para cair na outra extremidade. Você aceleraria à medida que caísse, atingindo a velocidade máxima quando chegasse ao núcleo da Terra. Depois da metade do caminho, você cairia para cima, ficando cada vez mais lento. Quando alcançasse a superfície oposta, sua velocidade voltaria a zero. A menos que não conseguisse sair do buraco, você imediatamente começaria a cair novamente, de volta para baixo, ou para cima, para o outro lado do planeta. Essa viagem ia durar para sempre, graças aos estranhos efeitos da gravidade. Pode ser uma maneira divertida de passar uma tarde. Pode haver mais metais como titânio ou ferro em crateras lunares do que os astrônomos achavam. O principal problema com essa descoberta, ela contradiz a principal teoria sobre como a Lua se formou, que diz que o satélite natural da Terra foi desmembrado do nosso planeta após uma colisão com o objeto espacial massivo. Mas então, por que a crosta pobre em metais da Terra tem muito menos óxido de ferro do que a da Lua? Isso pode significar que a Lua se formou a partir de material muito mais profundo de dentro do nosso planeta, ou esses metais podem ter aparecido quando a superfície lunar derretida estava esfriando lentamente, ou talvez, como dizem há séculos, ela seja feita de queijo verde. A Terra pode ter sido roxa antes de ficar azul e verde. Um cientista tem uma teoria de que uma substância existia em micróbios antigos antes de a clorofila, aquela coisa que deixa as plantas verdes ter evoluído na Terra. Essa substância refletia a luz do Sol nas cores vermelho e violeta, que se combinavam para formar o roxo. Se for verdade, a jovem Terra podia estar repleta de estranhas criaturas de cor roxa antes de todo o verde surgir. A montanha mais alta do Sistema Solar é o Monte Olimpo, em Marte. Ele é três vezes mais alto que o Monte Everest, a montanha mais alta da Terra acima do nível do mar. Se você estivesse no topo do Monte Olimpo, não entenderia que está em uma montanha. Suas encostas ficariam escondidas pela curvatura do planeta. Os astrônomos encontraram um enorme reservatório de água no espaço. O maior já detectado. Pena que ele também é o mais distante, a 12 bilhões de anos-luz de nós. A nuvem de vapor de água contém 140 trilhões de vezes mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. Vênus gira no seu próprio ritmo, sem pressa. Uma rotação completa leva 243 dias terrestres, e o planeta leva um pouco menos de 225 dias terrestres para dar a volta ao redor do Sol. Isso significa que um dia em Vênus é maior que um ano. Há bem pouca atividade sísmica acontecendo na Lua. No entanto, mini-lunamotos, causados pela atração gravitacional do nosso planeta, às vezes acontecem vários quilômetros abaixo da superfície. Depois disso, pequenas rachaduras e fraturas aparecem na superfície do satélite, e gases escapam através delas. É, às vezes eles escapam de mim também. Marte é o último dos planetas internos, que também são chamados de terrestres, pois são compostos de rochas e metais. O planeta vermelho tem um núcleo feito principalmente de ferro, níquel e enxofre. Ele tem entre 1448 e 1931 quilômetros de diâmetro. O núcleo não se move, é por isso que Marte não tem um campo magnético planetário. Seu campo magnético fraco é apenas um centésimo por cento do campo magnético da Terra. Quando os planetas do Sistema Solar estavam apenas começando a se formar, a Terra não tinha uma Lua. Levou 100 milhões de anos para o nosso satélite natural aparecer. Existem várias teorias sobre como a Lua surgiu, mas a que prevalece é a teoria da fissão. A teoria da fissão propõe que a Lua foi formada quando um objeto colidiu com a Terra, espalhando partículas pelo espaço. A gravidade juntou as partículas e a Lua foi criada. Ela acabou ficando no plano da eclíptica da Terra, que é o caminho que a Lua orbita. Parece que assim o queijo fica fora de questão. A maior coisa viva da Terra parece ser um cogumelo no estado de Oregon, Estados Unidos. Esse enorme cogumelo de mel vive na Floresta Nacional de Melhor e cobre uma área de 9,58 quilômetros quadrados. Ele pode ter até 8.500 anos. Você está perdoado por não o ter visto, já que a maior parte dele fica escondida no subsolo. Quando as raízes individuais dos cogumelos de mel se encontram, elas podem se fundir para se tornar um único fungo, o que explica como este ficou tão grande. Se você pudesse juntar todas essas coisas em forma de cogumelo em uma grande bola, ela poderia pesar até 35.000 toneladas. Isso é tão pesado quanto 200 baleias cinzentas. O maior asteroide do Sistema Solar é chamado de Vesta, e ele é tão grande que às vezes é chamado de Planeta Anão. Uma viagem à estrela mais próxima além do Sol levaria 5 milhões de anos em um avião comercial. Isso é o que eu chamo de um voo de longa distância. O espaço não deveria ser escuro, pois há estrelas em todos os lugares. Elas não deveriam iluminar tudo ao redor? Você não vê estrelas em todo lugar porque algumas delas já não existem há muito tempo. Assim, sua luz não chega mais à Terra.